A cópia do mapa original do setor Jaó mostra a realidade de um projeto de loteamento único, totalmente diferente do que já foi realizado no restante da capital. São ruas com muitas curvas, no meio de tudo, duas avenidas que se encontram formando uma cruz. Você dá uma panorâmica aqui, você vê que predomina as minhas curvas. Respeitando a natureza. Respeitando a natureza. E você nota nessa planta a grande preocupação deles em escolas. Ou seja, as escolas sempre existiam, muitas escolas, quase sempre no meio dos costeirões, as escolas. O projeto desenhado por prisioneiros alemães da Segunda Guerra Mundial é assinado pelo engenheiro brasileiro Tristão Pereira da Fonseca. E não é à toa que no setor Jaó tem uma flora tão preservada. O gosto pela natureza é outra característica típica do povo alemão. E também o nome das ruas. Praticamente todas do bairro tem o J, primeira letra do nome Jaó, seguida de números. Assim como eram batizados os submarinos britânicos da Segunda Guerra Mundial. Toda a área do setor Jaó era uma fazenda que se chamava Retiro. E o dono, Magalhães Pinto, banqueiro, que em 1961 se tornou governador de Minas Gerais. Antes disso, fez um acordo com o governo goiano. Cederia as terras, mas com uma condição. Jerônimo Coimbra Bueno, governador de Goiás, teria que garantir que no loteamento tivessem homenagens ao Estado Mineiro. Daí nasceram a Avenida Belo Horizonte e a Alameda Pampulha. Era o ano de 1947 e já tinha finalizado a Segunda Guerra Mundial. Quando o governador de Goiás, na época, Jerônimo Coimbra Bueno, assinou um protocolo na Embaixada Inglesa, se comprometendo a receber 50 prisioneiros. Não se tratavam de qualquer pessoa. Eram sim prisioneiros, mas oficiais estudiosos. A maioria formada em urbanismo. Chegaram em Goiânia, em um avião da Força Aérea Inglesa. E primeiro foram para um presídio, que na época funcionava ali na Avenida Independência. E depois... Depois, no dia seguinte, o secretário de obras, Tristão Pereira da Fonseca, os trouxe aqui para o Jaó e criou acampamentos para eles ficarem aqui. Logo eles reivindicaram o trabalho, né? Eles queriam trabalhar, eles vieram para cá para trabalhar na construção de Goiânia. Goiânia estava sendo construída e eles vieram para isso. Os alemães eram muito estigmatizados depois da guerra. Principalmente por conta da questão nazista. Isso, eram muito... Então, eram... Eles eram muito hostilizados e estigmatizados. Toda essa história só se tornou pública depois de uma audiência judicial, em que houve o depoimento do engenheiro e morador do setor na época, Tristão Pereira da Fonseca. Lembra? Foi ele que assinou o projeto do setor Jaó. A audiência era sobre um impasse a respeito dessa área do Parque Beija-Flor. Que impasse era esse? O impasse era se a área era pública ou era particular. Se a área poderia ser utilizada como condomínio fechado ou teria que ser feita como hoje, um parque, aberto ao público. Quem ganhou? Os moradores. E o engenheiro Tristão, ele contou por que foi ele que assinou esse projeto? Porque tinha que registrar no CREA. Só ele que tinha o CREA. Os alemães não tinham CREA. Eram 50 prisioneiros? 50 prisioneiros. Todos ficaram aqui no setor? Todos ficaram aqui. Terminado, foram embora, né? Foram para Buenos Aires, chamado do Perón. Foram para São Paulo, ficando só três aqui. O loteamento começou a ser construído e escolher o nome do bairro não foi nada difícil. A região era tomada por pássaros do cerrado. E o canto mais bonito era o do Jaó. Se engana quem pensa que a aceitação das famílias para morarem ali foi rápida. Dez anos se passaram do início do loteamento e um dos que chegaram primeiro foi um clube. Já existia a construção da primeira etapa em 1962. E olha como era ao redor. Bastante área vazia. Pouquíssimas casas. O clube foi um marco para o desenvolvimento do setor Jaó. Idealizado por o Birajara Leite Berocan, que investiu tudo o que tinha nesse sonho. Seria um presente. A jovem capital, Goiânia. Qual foi a intenção do seu pai quando criou o que disse aqui? O Jaó começou, foi quando ele veio aqui na chácara de um cunhado, na beira do górrego, o Jaó, fazer um churrasco. Então ele achou a situação, a localização muito bonita. E ele estava saindo da Mercedes-Benz com capital grande e queria investir em alguma coisa para a cidade. Para deixar alguma coisa para a cidade. Foi quando ele começou o Jaó, em 1962. O clube começou com 6 mil metros quadrados e hoje tem uma área de mais de 10 mil. Quantos casamentos, quantos aniversários, quantas festas fizemos, desde os réveillons, carnavais, shows. Shows aqui marcaram a vida de muitos adolescentes. Então a gente sabe que a gente contribuiu muito para a vida da população e isso era o nosso objetivo. É um bairro pequeno, mas cheio de parques, crianças e prosa. Por aqui, o barulho que predomina é o dos pássaros. Tem um mercadinho, algumas lojas pequenas ao redor das praças. E em toda a avenida tem um canteiro central recheado de árvores e flores. Lotes e casas grandes. E a sensação é mesmo a de estar em uma outra cidade. Para mim aqui é bem tranquilo, bem gostoso. A gente tem um ar mais puro. Quando eu vim morar em Goiânia, eu escolhi o Jaó por ser um bairro muito confortável, arborizado. A gente interage com as pessoas, que aí fica assim um, tipo um interior.